Setembro é sempre muito marcante para o brasileiro Porque nele tem o dia da Amazônia, da Independência É também um mês em que se fala sobre prevenção ao suicídio E a importância de doar órgãos Mas para Liliane e para o Alain Setembro também vai lembrar o corte de bolsas de doutorado Que eles tanto lutaram para conseguir Eu consegui um trabalho por meio de processo seletivo Na Câmara Municipal de Benevides Como assessora parlamentar Entretanto, o meu desejo era continuar a pós-graduação Era continuar me qualificando É um sonho, é um projeto de vida E eu abri mão desse emprego, dessa oportunidade Para estar aqui No início do mês, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior, a CAPES Anunciou um novo corte de bolsas de pós-graduação no Brasil É o terceiro bloqueio este ano Já que em maio foram cortadas mais de 3.400 bolsas E em junho foram outras 2.700 E dessa vez, cerca de 5.600 alunos passaram a pesquisar sem receber nada por isso Esses cortes acabam por desmotivar Não no sentido de desmotivar a pesquisa Mas é uma desmotivação justamente por esse fato de valorização Enxergar como os professores que aqui vão se formar e estão se formando Como um profissional que não tem importância nenhuma Primeiro o MEC mordeu, depois assoprou com a retomada de pouco mais de 3.000 bolsas de pesquisa Mas isso só valia para aqueles programas de pós-graduação que tivessem notas entre 5 e 7 Que é o nível mais alto de qualificação da CAPES O problema é que de todos os programas que existem na região norte Menos de 10% estão dentro dessa média É o que diz este pró-reitor de pesquisa da Universidade do Estado do Pará No norte nós temos ao todo 249 programas Distribuídos entre nota 3 a nota 6 Enquanto no sul e sudeste só de programas nota 6 nós temos 260 Então é uma simetria extremamente grande e esse corte vai aumentar essa simetria Esse corte, que a CAPES chama de congelamento Deve durar pelos próximos 4 anos Que é o período de vigência caso elas fossem concedidas aos alunos O mesmo tempo que a produção científica também pode ficar congelada O desenvolvimento do país ele fica prejudicado A ciência ela não avança sem esse investimento do Estado Esse investimento por parte do Estado é fundamental Para a produção científica e para a formação de recursos humanos qualificados Vai ser difícil seguir sem investimento Mas enquanto houver o sonho de ser um grande pesquisador Esse pesadelo que foi setembro de 2019 Será só mais um obstáculo superado Diante de tantos outros que a ciência impõe Mas isso não nos impede de continuar estudando De continuar lutando De continuar buscando Eu vou continuar as minhas pesquisas Eu não vou desistir Até porque é um sonho Para além do financeiro É uma realização pessoal Eu vou continuar as minhas pesquisas Eu vou cuidar da mulher